Se ligue nessa dica do Encartais. Três ferrolhos, encerra o apetite voraz do teu ventre insaciado. Maria Alice Vergueiro, a velha dama indigna, volta aos palcos juntamente com Luciano Quiroli e Danilo Grangeia para mais uma temporada de As Três Velhas. O espectro da minha besta abre para ti os braços como um crucificado. Duas marquesas octogenárias vivem as suas fantasias vigiadas por uma criada centenária. Tudo se passa numa noite de grandes revelações. No Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, de quinta a sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Os ingressos custam a partir de 10 reais. Eu já te falei para não me chamar de papai. Não percam o Encartais, é quinta-feira ao meio-dia, aqui na TV A Beta.